Tua história Eu conheço cada detalhe Eu te sando bem E sinceramente desde o ventre Eu te projetei Eu dei a forma que Tu tens Sei quando o Teu coração não está bem Eu conheço Você Pelo nome também Eu sei Quando as provações Te cercaram Eu sei que a angústia Te alcançou Mas escuta bem O que diz o Teu Senhor Tu não estás medo, mas estás sentindo Que eu estou cuidando, estou agindo Sei que o meu silêncio Te causa dor Mas ainda sou o Teu Senhor E nas madrugadas tenho Te escutado Eu sempre estive do Teu lado Mesmo que Tu não possas me ver Entenda-se que eu estou cuidando de Você Eu sei Eu sei Quando as provações Te cercaram Eu sei Eu sei que a angústia Te alcançou E nas madrugadas E nas madrugadas tenho Te escutado Eu sempre estive do Teu lado Mesmo que eu estou cuidando de Você Mesmo que Tu não possas me ver Entenda-se que eu estou cuidando de Você 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 Eu estou cuidando de Você